Ô Lucas, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Galera tá animada, vamos sentir de novo, peraí. Ei, 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 ei! A galera tá animada, hein? Boa sorte, gente, valeu. Já fui pro meu presente. Vai abrir. Eu adoro esse momento. Eu sempre fico nervoso, fui na barriga. Acho que se um dia eu fui na barriga passar, é porque a graça acabou. Ó. Esse show especial. Minha mãe e minha avó tão na plateia, hein? Uh. Obrigado, Deus. Fui. Aqui você pode viver a solução, meu Deus. Uh. 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 Quem vai receber essa música aí? Rynnall grita! Eu, 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 eu! É muito importante que vocês agradeçam a família de vocês por isso. Existe uma forma bem simples e carinhosa de agradecer a alguém por alguma coisa. Alguém aqui sabe o que quer dar um abraço? Alguém aqui gosta de dar um abraço? Então o que vocês estão esperando é para essa família de vocês? Esse é o momento mais especial do show. Porque, gente, família em primeiro lugar, sempre. Obrigado a todos vocês que vieram aqui no show hoje. E crianças, como eu já falei, vocês estão aqui hoje graças à família de vocês. Então valorizem esse momento. Estudem, tirem outras bolas da escola e obedeçam sempre à família de vocês. Combinado! E cadê o pilão, Bernardo? Cadê esse pilão? Eu sou o Aventureira Azul e eu tenho a coragem! Três, três, dois, um... Aconteceu! O nosso show está sendo invadido pelo Vamp Vampire e pelo Patrão Papão. Se vocês encontrarem o Vamp Vampire por aí, me avisem! Ele está aqui atrás! Eu preciso encontrar esse pilão! Que não vai ser o fim do nosso show! Será que é o Vamp Vampire? Fiquem tranquilos! Eu vou expulsar esse pilão daqui! Agora eu vi! É isso! Ah, eu vi que se não tem valor, eu não sei! É isso! Não tem problema! Corfe! Tem um jeito de expulsar você no nosso show? Sim! O quê? O quê que você fez? Exatamente! Enquanto você estava aqui na frente se agafando, eu estava aqui embaixo pensando em um plano para derrotar você! Tem um jeito de acabar com você! Eu estou passando, não! Eu acho que eu vou te malhar! Ei! Pessoal! Eu acho que o Vamp está competindo! Parece até uma galinha medrada! Vai, vai, vai! É uma galinha! Eu sou muito cedo! Vampire! Estamos expulsados! Ah, ah, ah! Música 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 Música